Presidente, meus cumprimentos à mesa, aos colegas aqui presentes. Parabéns ao deputado Fabrício Gandini pela indicação. Agora, por que eu resolvi fazer uma discussão sobre isso? Nós estamos acompanhando a situação dessas escolas que foram fechadas em vários pontos do Estado. No caso de Muniz Freire, foram duas, a escola de Menino Jesus e a escola de Itaici. Nós estivemos duas vezes lá, no ano retrasado e no ano passado, nos reunimos com os pais, com os professores, com alunos daquela região. Inclusive, deputado Hudson, essa situação da escola de Itaici, ela está judicializada, porque o juiz de Muniz Freire, em 2017, ordenou a reabertura. O Estado recorreu e está parado no Tribunal de Justiça. Agora, o governo resolveu reabrir a escola de Menino Jesus, depois de uma grande insistência nossa, para que essas escolas fossem reabertas. Mas a questão de Itaici, não, não foi resolvida. E o secretário de Educação me informou na semana passada. E eu lamento muito que essa escola não será reaberta esse ano. Então, isso é muito ruim, como está acontecendo em outras escolas também. O caso da escola que eu estudei, lá em Santa Maria de Getibá, deputada Irine, só tem, lá tem várias escolas do Estado. Mas nenhuma oferece mais ensino regular noturno. A última que oferecia era a escola Graça Aranha. E foi fechado o turno noturno no final de 2018, e não foi reaberta esse ano, com turmas de primeiro e segundo ano em andamento. O que aconteceu? Esses meninos tiveram que, então, se matricularam na escola de São Luís, que só oferece EJA. A EJA, ela não é uma opção, no sentido de que, ou, ah, tanto faz você fazer regular, como fazer EJA. EJA é uma modalidade educacional específica. Ela não foi feita para atender alunos que querem cursar o ensino regular. Então, a gente entende essas dificuldades, porque tudo isso foi decidido no governo anterior, mas deveria ter havido, sim, um esforço maior, no sentido de reabrir, pelo menos, alguns turnos noturnos e algumas escolas. Sobretudo aquelas que estavam nesse movimento de reabertura. É o caso dessa indicação do deputado Fabrício Gandino em relação à escola de Itaici. E outras mais, né? E aí, a questão do ensino regular noturno da escola Graça Aranha, que os pais estão recorrendo ao Ministério Público. Nós vamos também tentar entrar em contato com o Ministério Público e os juízes daquela comarca para ver se essa escola é reaberta. Porque os alunos que estão no regular, eles têm o direito de, pelo menos, concluir no sentido regular. E não existem escolas alternativas, ou seja, onde esses alunos pudessem ser transferidos. Muito obrigado, presidente.